Hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo simples, fofinho, úmido, perfeito para aquele cafezinho da tarde. Para começar, aqui na tigela vamos colocar 3 ovos, e são ovos grandes, 1 xícara de 240 ml de óleo, e qualquer tipo de óleo serve. E 2 xícaras de açúcar refinado. Mexa por 2 minutos. Eu já mexi por 2 minutos, e olha como está bonito. Agora acrescente 1 colher de sopa de fermento, 2 colheres de sopa de amido de milho, e 1 xícara de 210 ml de leite. Agora mexa por mais 1 minuto. Olha como ficou lisinho, e o fermento já está agindo. Agora coloque 2 xícaras de farinha de trigo peneirada. E mexa por 2 minutos. E de qual cidade você está assistindo? Deixa aqui pra mim nos comentários. Eu sou a Marcela, e falo de Hortolândia, interior de São Paulo. Olha como é rápido e prático, já está pronto. Agora é só passar para a assadeira. Essa assadeira eu untei com manteiga e farinha de trigo. Ela tem 21 cm de diâmetro, por 8 de altura. Leve pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 1 hora. O bolo já assou, vou esperar esfriar um pouco e desenformar ainda morno. Ficou 10 minutos esfriando, agora eu vou virar em um prato. E agora no outro que eu quero que ele fique. Olha que bolo mais lindo! Olha que bolo mais lindo! Ele fica crocante por fora e fofinho por dentro. Estão servidos? Está muito bom! Desmancha na boca! Eu recomendo muito que você faça aí na sua casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais receitas. Obrigada por assistir! Tchau! 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 Obrigado.